Música Fit Food começando galera, a receita de hoje são esses maravilhosos cupcake de cenoura e chocolate saudáveis, se liga aí E os ingredientes são, uma cenoura ralada, dois ovos inteiros, três quartos de xícara de adoçante xilitol, 125 gramas aproximadamente, meia xícara de óleo de girassol, meia colher de sopa de fermento em pó, um quarto de xícara de cacau em pó 100%, uma colher de café de bicarbonato de sódio e uma xícara de farinha de coco E o primeiro passo é colocar esses ingredientes aqui no liquidificador, que são os ovos O óleo O xilitol E a nossa cenoura ralada Bom, e o segredo aqui é deixar bater bem, até tudo ficar bem homogêneo, bem lisinho, não deixar nenhum pedacinho de cenoura E vamos bater, vai uns minutinhos aí, mas vale a pena Música Aí galera, ficou bem lisinho, tá vendo? E o segundo processo, agora é pegar aqui a nossa mistura Colocar em um recipiente, olha que massa linda E eu vou fazer o que? Eu vou peneirar galera, a nossa farinha de coco e o nosso fermento Só para ficar bem lisinho, para não ficar nenhuma pedrinha, beleza? Música Bom, peneirado, agora é só misturar tudo até tudo, ficar bem homogêneo Se você tiver um fuê, aí é melhor, mas eu ainda não comprei, eu esqueci de comprar meu fuê Mas dá certo de qualquer jeito E agora aquela dica para deixar nosso cupcake de cenoura mais bonito e mais gostoso Eu vou fazer aqui o seguinte galera, eu vou pegar um terço da massa Da massa, não né? Da massa não, né? Da massa Da massa aqui, ó Colocar aqui E misturar o nosso cacau e o nosso bicarbonato Terceiro e último passo é colocar na forminha Eu gosto de fazer assim galera, eu coloco uma colher aqui da massa laranja Uma da de chocolate e depois mais uma da nossa massa laranja E o cupcake vai ficar maravilhoso, se liga só E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 20 minutinhos Só fica de olho para não queimar, tá? Porque cada forno é um forno Música 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 20 minutinhos certinho depois É só tirar E servir E galera, estão prontos aqui nossos cupcakes Galera, fica maravilhoso É a primeira vez que eu faço 100% com farinha integral Com farinha de coco, aliás Geralmente eu faço meio a meio farinha de coco e farinha integral Por isso que ele ficou meio... Com um aspecto meio seco assim Mas ele ficou muito gostoso, vai por mim E meu, vamos experimentar Que é o que importa Ele ficou do... Esse cookie com... Meu, ficou muito bom Vamos ver se ficou um sabor maravilhoso Hum Sabe, sensacional, né? Muito, muito, muito top Galera Fácil em casa, é muito fácil Nutritivo, saudável E delicioso Hum E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa eu comer aqui que eu tenho mais dois para comer O pessoal aqui já está ansioso Para pegar um pedacinho aqui também Vou ficando por aqui Se gostou desse vídeo já deixa aquele like Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E deixa eu comer aqui Que ficou top demais Volto depois Hum Alguém quer? Hum Só um pedacinho Tá? Tá?